Música A TV Bom Dia Santa Catarina com o programa Festa Por Aí, aqui no Continental de Canela está conosco aqui o Marcelo, que nos fala desse empreendimento, desse hotel maravilhoso da Serra Gaúcha. Estamos contentes em recebê-los aqui no Hotel Continental de Canela. O hotel está com uma estrutura muito boa para receber as famílias dos nossos amigos de Santa Catarina que estão principalmente em férias e cujas famílias podem desfrutar de momentos de lazer. O hotel está localizado no meio de um parque de 5 hectares de mata nativa que proporciona trilhas de caminhadas, tem canchas esportivas, campo de futebol, cancha de bocha. Tem uma casa, que a gente chama de Castelo Encantado, que é exclusiva para a recriação de crianças. Tem uma equipe especializada, sempre à disposição das crianças, das famílias, para ficar durante o dia fazendo diversas atividades enquanto os pais podem passear. Temos uma piscina térmica, temos uma piscina térmica, temos um spa também com sauna e tratamentos estéticos de massagens. Enfim, tem muitos atrativos para quem deseja vir a lazer aqui para a nossa região. E também o hotel dispõe, para a parte de eventos, uma estrutura bem grande também para empresas e entidades que desejam fazer a sua convenção, sua reunião aqui na região. E para isso possui uma estrutura completa de um centro de eventos de diversas salas de diversos tamanhos que comportam até 1.500 pessoas simultaneamente. Com o apoio da nossa gastronomia, que nós temos um setor de alimentos e bebidas também completo, com comida internacional, todos os sábados no inverno também tem a nossa feijoada tradicional aqui da região. E um bar com música ao vivo também, sempre. Então, tanto o pessoal que vem para a região a lazer, quanto que vem para eventos, encontram aqui no hotel uma estrutura muito apropriada, para depois também aproveitar todos os atrativos da região, que tem muitos atrativos na nossa região, parques temáticos, parques naturais. E, enfim, poder permanecer um bom tempo aqui de férias ou a trabalho também. O Hotel Continental oferece quantos leitos hoje? Hoje nós temos 172 apartamentos, em torno de 450 leitos, de diversas categorias, são cinco categorias e desde o luxo, que é o standard, até a suíte. Ao chegar ao Hotel Continental em Canela, o que surpreende? Bom, na chegada eu acho que a primeira coisa que surpreende é um bosque de árvores nativas, aralcárias, cinco hectares, em pleno centro da cidade de Canela. E depois a estrutura do hotel, que é completa, e também o atendimento do nosso pessoal, que recebe sempre de braços abertos. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri